O meu percurso foi espontâneo, porque nem nunca imaginei escrever um livro, eu já tenho quatro, e foi assim uma coisa que me aconteceu espontaneamente. Comecei a escrever mais quando estava grávida do meu filho, no fim do tempo, e entretanto perdi o meu pai, na altura, e comecei a escrever nessa altura num site. Já tinha algumas coisas minhas guardadas, escrevia, mas eu achava que escrevia sempre muito mal, e tinha um bocado de dificuldade em partilhar. Então apareceu um site que era Luzo Poemas, e na altura comecei a publicar algumas coisas, e depois comecei a ter alguns comentários favoráveis, e começou-me a vir o bichinho mais da escrita, e continuei. Depois, porque a Cristina, desculpa interromper, trabalhava em contabilidade, era mais com números. Sim, sim, eu trabalhava em contabilidade. E decidiu sair dos números e ir para as letras. Sim. Ah, mas saiu mesmo dos números? Não, não, continuo. Ah, por isso que é bom. Continuo. Sair um bocadinho, é uma força de expressão. Mas aí eu vejo que... Mais um hobby. Claro. Eu vejo que aqui também há muito desabafo, não é? Desabafo? Eu sou versátil a escrever, eu tenho muita coisa. Sou capaz de escrever irritada, qualquer coisa, tem a ver com o governo, ou seja lá o que for, eu sou um bocado revolucionária às vezes, eu calculei, por sei que... E não podemos mostrar o que é que está ali. Não, 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 deixe de estar. Também falo muitas vezes na minha terra que todos os livros estão marcados todos como poemas da minha terra, que é a Vila Franca. Eu sou de Vila Franca. Eu sou de Vila Franca, não é? Eu sou de Vila Franca, nasci em Vila Franca. Quer dizer, não nasci, eu fui nascer em Lisboa. Pois. À Clinica São Gabriel e vim para Vila Franca, os meus pais moravam lá. Foi como, eu nasci no bairro alto, nunca lá morei. Foi lá só passagem, não é? Nascer. Pois. Ia nascer no caminho, ia nascer na pova. Foi muito giro-me porque comecei a querer nascer pelo caminho e quando cheguei ao hospital já ia mesmo do lado fora. Por isso... Já ia a espreitar a ver o que é que vai nascer. Eu queria nascer em Vila Franca, mas não deixaram, agora-me para Lisboa e pronto. Acabei por nascer em Lisboa. Então, estava a dizer que os meus livros todos falam um bocadinho da minha terra, falam um bocadinho de mim. Este último é o que fala mais de mim, é mais pessoal, tem coisas mais pessoais. Eu tive várias... Perdi a minha mãe, primeiro perdi o meu pai há mais anos, mas recentemente perdi um primo muito chegado, perdi a minha mãe e levou-me a escrever um livro um bocado mais pessoal que fala um pouco de mim, que é dedicado aos meus pais, que é este Estrelas da Feta que tem o nome, diz isso. E é um livro que marca-me mais, quem o lê conhece um pouco mais de mim. Tem um texto dedicado ao meu primo, tem vários textos dedicados a pessoas que partiram. textos e poemas. E depois tem uma continuação, falo-me, digo um poema aos meus pais sobre o 25 de Abril e daí do 25 de Abril sigo um bocadinho para o revolucionário, passo pela minha terra e acabo com sentido humor, porque também tenho muitos com sentido humor, até tenho um para o Presidente da República nesse livro. Sou muito conhecida por sentido humor, há quem diga que gosto muito dos meus poemas de humor. O Presidente já deu? Não. Se calhar. Tu tem que limpear no livro em destina. Um dia, quem sabe. Quem sabe. Ela é uma pessoa tão acessível. Talvez um dia ele leia o poema. Então tem que lhe enviar, como uma prendinha. Ele agora já não pode dizer o que é que anda a ler, como dizia sempre. Pois é um bocado brincalhão o meu poema. Ah! É maroto. Tem que ver, tem que ver. Um bocadinho, um bocadinho. Ah, pronto. Mas se calhar ele te acha graça. Qual é o nome do poema? Olha, perguntei-te. Está para o fim, está para o fim. Eu no meio deste 76, eu vou tentar descobrir. Os nomes dos poemas às vezes são um bocadinho difíceis. Será este da República? É, é a República em desgraça. Ah, ok. Agora lembrei. Muito bem. Vá, continue a conversar. Pois é. Oh, Cristina, mas esta vontade que a Cristina tem de escrever, é uma necessidade que a Cristina tem ou falo só por ser um passatempo? Ah, eu gosto, eu gosto de escrever, não é? E começou por ser mais um desabafo, talvez no início, às vezes fazia uns poemas, mas eu gosto muito de rimar, gosto muito de fazer rimas. e comecei por aí de mais e fui seguindo, pronto, e vou escrevendo. É uma vontade que tenho e hoje é uma necessidade. É uma necessidade. Você aqui teve que fazer uma giga joga. Ela conseguiu fazer uma rima e rimar com o Kim Jong-un. O líder da Coreia do Norte, não sei se estás bem a ver. Ela pensa, o que é que rima com o Kim Jong-un? O que é que rima com isto? Pronto, deu-lhe um pinho de rum e está feito. Está feito com um pinho de rum. Eu sou-me brincalhona, eu costumo brincar muitas vezes que bebi, acho que eu disse, bebi, mas eu detesto vinho. Eu não devia estar a dizer isto, mas vinho qualquer... Gostava de gostar, de acompanhar qualquer comida com uma bebida e tenho muita dificuldade. Por isso, quando eu brinco, as pessoas às vezes acreditam, mas é completamente mentira. Ah, mas você está a dizer que não gosta de vinho, não está a falar de whisky nem de conhaques. Isso ainda piora. Ah, não pois, agora não sei se é tarde para emendar, é mau. Mas você escreve como? Quando sentes necessidade de expressar alguma coisa, ou há um dia que você diz, hoje vou escrever qualquer coisa, ainda não sei bem o que, a minha hora... Não, é mais por inspiração. É, é mais por inspiração. Gosto muito de escrever de manhã e à noite. E tenho alturas que escrevo muito. Tenho alturas que eu digo, ah, já nem sei escrever. Mas, olha, depois a mão começa a mexer e eu há alturas que escrevo... Ainda escrevo à mão? Não, não, é mais no computador, é mais no computador. Tenho umas piadas aí, senão alguns poemas. Mas a gente pode suger algumas ideias e os rabiscos lá. Sim, também. Exatamente. Também. Mas hoje em dia é mais difícil, hoje a pessoa tem o computador mais à mão, acaba por escrever muito mais. Hoje em dia é difícil encontrar uma caneta quando a gente a quer. É verdade. É que eu tenho a caneta. É, vou a tábua. É, cada vez mais. É verdade. E os miúdos, então, vai sendo também difícil. Na escola ainda vão escrevendo, não é? E chegam ontem os trabalhos e aquelas coisas. Mas eles puderam largar e agarrar o computador aí logo. Então é quando está inspirada. E o que é que a inspira mais? O que é que me inspira? Qualquer coisa. É? Qualquer coisa. Não penso em poemas, como eu costumo dizer. Qualquer coisa me pode... Não. É assim... Às vezes as coisas mais loucas podem me inspirar. Outras vezes as coisas que me passam para a cabeça. Qualquer coisa. Ou me ponho na posição do outro, às vezes. Consigo meter muitas vezes na posição do outro uma revolta que nem é comigo. E posso fazer um poema. E pronto, qualquer coisa. Humor, os meus filhos, muita coisa me inspira. A minha terra, a poesia está em tudo, no fundo, não é? Então quando acaba o programa, você sai daqui e vai escrever, é isso? Posso ou não? Então quer dizer que a gente não inspiramos? Não inspiramos aqui. Olha a Cristina a estar a olhar para nós e estar ali a ver uma inspiração para umas personagens, não é? Ui. Ui. Nunca se sabe. Que sabe. Não é? Nunca se sabe. Oh Cristina, então falou há pouco aí dos filhotes. Os filhotes já são grandes? Tenho um com 24, que é o Fábio, que é licenciado em Ciências de Desporto. E depois tenho a Sofia, que tem 15. E tenho o Ricardo. Tenho o Ricardo que tem 13. Tem 13. Notas que já não tenho 13. Então, e conte-nos lá como é que foi sair um pouco aqui da poesia, não é? E agora está-se a virar para a Pequenada. A Pequenada já vem de muito longe, porque eu como mãe de três filhos, não é? Sim. Eu gostava muito de escrever quadras, a brincar e gosto muito de crianças. E escrevia muita coisa. E tenho muita coisa guardada para os miúdos. Entretanto, comecei a falar com alguns amigos meus, mas tenho um pecado de receio. Tinha um pecado de receio, está-me a passar esse receio, de publicar para crianças. Porque não sou professora, como costumas dizer, e essas coisas todas. Mas tenho mostrado os meus poemas a várias pessoas que se mostraram interessadas. E que gostaram muito dessa minha vertente. Que acham muito engraçada. E estou a perder o medo. Assim como tive de editar o primeiro livro e já vou no quarto. E depois comecei a escrever como esses que viu aí. Tenho muita coisa guardada que cada vez mais eu vou publicando menos. Nos sites. Eu vou escrevendo mais, se for sincera. Às vezes não perco tanto tempo a publicar. Também porque não o tenho, não é? Mas tenho muita coisa guardada. E em relação agora a escrever, como nós estávamos a falar, a Cristina está a trabalhar agora num livro, não é? Que vai ser lançado quando, Cristina? E ainda estou a trabalhar no livro. O que foi lançado este ano foi Estrelas de Afeto. Ah, muito bem. Este é que lancei agora em março. Que já não tenho para vender, sou sincera. Não tenho nenhum. Aquele passou a segunda edição. Este mais pequeno. Sim, sim. Eles estão à venda na Hulk, na Bertrand, se forem ou podem comprar. Este Estrelas de Afeto foi um lançamento diferente. Foi para a Infinita. Não sei se já ouviram falar. Eles fazem divulgação. E eu resolvi editar com eles. Infinita. Sim. Porque no fundo não é uma editora. E eles fazem muita divulgação. E acabei por ter... Conhecerem-me mais em alguns sítios com este livro para a Infinita, porque eles fazem muita divulgação. E tive muita procura do livro. Ainda esta semana me pediram um livro. E hoje estou a acabar... Estou a pensar em fazer-se mais. Porque estou sem livros. Estou a pensar em fazer-me uma apresentação ainda na minha terra, que não fiz. Mas como vendi os livros todos... Ficou-se. Para apresentar os livros. Eu não posso mostrar-me. Tenho que pedir mais livros para conseguir fazer a apresentação. Então, quer dizer, não tem um alvo para terminar e para lançar-lhes? Esse livro não. Eu estou com calma. Porque já me apareceram pessoas que gostam de livro. Tenho amigos meus que eu tenho partilhado, que cantam. E que têm músicas que já me falaram em várias coisas. Por isso é um livro que eu estou com muitas ideias para ele, mas ainda estou a pensar o que é que vou fazer. Já está a pensar. E os filhos ajudam? Não, nada. Ah, malandréculo. Não, os meus filhos é tudo desporto. Tudo desporto. Tudo inclinado para o desporto. Tudo para o desporto. Ah, muito bem. Então é como a minha mais nova também. Quem me dá às vezes um apoio e me dá uma opinião sobre os meus poemas é mais namorada do meu filho mais velho. Olha que engraçado. Oh, é magnífico. E você é mesmo para a poesia que está virada, pelo que eu estou a ver. Eu gosto de poesia. Nunca experimentou outras coisas? Já escrevi textos. Tenho textos nos livros. Mas eu gosto mesmo. Nenhuma poesia, só de poesia. Tenho, tenho. Esse acho que não tenho, mas este tem. Acho que este também tem e aquele também tem textos. E até... Mas romance e coisas assim não lhe passou ainda. Não, eu gosto mesmo de poesia. É, não é? É. É. Nem sequer penso isso. Agora estou inspirada mais com os poemas para os miúdos. Escrever um romance não é bem... Gosto mesmo de poesia. Pronto. É como... É como... Eu acho que nós nos devemos dedicar àquilo que gostamos. Especialmente àquilo que gostamos. É mais ou menos, eu costumo dizer que é como na cozinha. Nós, se gostarmos muito de cozinhados, fazemos mais cozinhados. Mas temos sempre mais jeito para uma das coisas, ou para bolos, ou para cozinhados. E eu acho que tem mais jeito para os poemas. Gosto mais de... Sem dúvida. Sem dúvida.